e fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo do canal informação importante e atualizada para vocês saiu hoje pela manhã informação exclusiva no site diário do nordeste projeto quer pagar auxílio emergencial de 600 reais em 2021 retroativo e como de e como assim retroativo referente aos meses iniciais do ano na qual não teve nenhum pagamento do auxílio emergencial e se isso for aprovado os beneficiários poderão receber aí em atraso até três mil reais referente a janeiro fevereiro março abril e maio entenda tudo essas entenda todas essas questões e como envolve esse projeto agora neste vídeo compartilhe ao máximo assista até o final e já deixe o seu like para não perder nenhuma informação aqui deste vídeo certo bom o pagamento seria direcionado aos brasileiros mais vulneráveis nessa em recorrência a essa pandemia o projeto de lei é o 58 barra 21 ele quer conceder o valor retroativo do auxílio emergencial de 600 reais mensais desde 1º de janeiro deste ano para brasileiros em situação de vulnerabilidade a proposta em tramitação na câmara dos deputados sem previsão de apreciação no plenário então a gente vê que por mais que seja excelente esse projeto não é fácil que ele seja aprovado já deixou bem claro aqui pra vocês de início mas o que diz o projeto como ele é de fato caso fosse aprovado hoje o projeto geraria créditos de até três mil aos possíveis beneficiários considerando o acumulado de janeiro a maio deste ano como a gente sabe o auxílio atual tá com valor menor começou a ser pago abril e durante os três primeiros meses do ano os trabalhadores ficaram sem nenhum benefício e o projeto estabelece que o pagamento retroativo deverá ser realizado até dia 30 de junho portanto pode caducar nas próximas semanas então esse projeto aqui está sendo estudado agora no momento na câmara dos deputados e deve estar aí em discussão porque ele vai se encerrar ou seja vai caducar nas próximas semanas porque o projeto tem um prazo todos os projetos e o prazo desse projeto que prevê esse pagamento retroativo desses meses iniciais do ano ele vai até o dia 30 de junho então se aprovado ele paga aí até maio e este mês se não for votado ele vai caducar e aí já era esse projeto não tem mais volta e não vai ser possível esse pagamento no valor de 600 reais a gente sabe que é fácil né mas eu vou divulgar mas eu vou divulgando as informações para vocês tudo o que acontece a respeito desse projeto mais informações e além disso preste muita atenção vamos continuar aqui então com a informação além disso o projeto de lei limita o recebimento a duas pessoas da mesma família então caso isso volte a ser pago duas pessoas da família poderão aí receber esse valor retroativo no patamar de 600 reais conforme o projeto de lei o auxílio de menção retroativo substituiria temporariamente o benefício do bolsa família nas situações e que for mais vantajoso ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar certo então como a gente pode ver ele tem vantagens para todas as pessoas tanto quem faz parte do bolsa família como também quem está fora do bolsa família e quem teria direito aí caso fosse aprovado esse projeto como eu disse reforçando não é fácil que ele seja aprovado mas ele tem até o dia 30 deste mês para ser votado e se aprovado quem teria direito a receber tem que ser maior de 18 anos não tem emprego formal não receber nenhum benefício do governo exceto bolsa família renda familiar de até meio salário mínimo ou renda total da família de até três salários mínimos não não ter recebido no ano de 2020 rendimentos aí que sejam sujeitos à tributação e a pagamento de ponto de renda e as demais informações aí contemplam as mesmas regras do auxílio comercial atual de 150 a 375 reais e como seria esses pagamentos aí caso fosse aprovado se aprovado auxílio comercial será operacionalizado e pago durante o prazo da vigência da lei em prestações mensais por instituições financeiras públicas federais que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital de abertura automática em nome dos beneficiários ou seja caso isso fosse aprovado com certeza seria a caixa que pagará e que pagará pelo caixa tem os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias a verificação dos requisitos para concessão do auxílio comercial constante das bases de dados que sejam detentores e quem que propôs esse projeto aí bom o autor da proposta é o deputado wilson santiago que afirma que procurou compilar os principais dispositivos da legislação que durante o ano passado amparou o segmento da sociedade brasileira acometidos pela crise social e econômica causada nesse momento de pandemia e o que ele diz que as suas palavras o deputado em questão que propôs esse projeto muito mais que inovar está esta proposição tem por objetivo resgatar os dispositivos que possibilitaram a construção desta rede de proteção social advinda da aprovação do auxílio emergencial por esta casa da legislativa e ele lembra que nas regiões mais pobres do país a situação é preocupante quando não alarmante já que muitas pessoas vivem na economia informal com o dinheiro que recebe no dia a dia de suas atividades comerciais ou de prestação de serviços e aí ele finaliza dizendo o seguinte em relação ao seu projeto em relação à situação dessas pessoas mais vulneráveis mais pobres são diaristas comerciantes pequenos agricultores artesãos marceneiros motorista de aplicativo entre tantas outras profissões que de uma hora para outra perderam imediatamente suas sendas desde o primeiro de janeiro de 2021 deixaram de receber o auxílio emergencial por isso ele pede agora a votação do seu projeto na câmara dos deputados lembrando que ele caduca nesse encerra esse projeto agora que todos os projetos como eu disse tem um prazo e ele se encerra neste mês portanto a última esperança está nesse mês para que realmente seja paga esse pagamento aí retroativo mensal de 600 reais podendo exercer aí os pagamentos do mês de janeiro fevereiro março abril e maio chegando aí caso seja aprovado os beneficiários receber até 3 mil porque é o pagamento aos valores aí retroativos né lembrando que janeiro até março não teve pagamentos e aí depois os pagamentos que chegariam de abril e maio seriam retroativos ou seja vai descontar o valor que já foi pago e acrescentar o valor restante de 600 reais esse é o que prevê o projeto ea gente sabe não adianta né iludir ninguém aqui vou falar a verdade é muito difícil que seja aprovado mas como o próprio andré janones que está lutando para o seu projeto ser aprovado neste momento não podemos desistir por mais seja difícil não é impossível e eu vou continuar trazendo essas notícias para vocês aqui então deixe os seus comentários aí para mostrar nossa força para que o governo tem aí realmente e ampar essas pessoas hashtag 600 já todo mundo aí nos comentários em peso digitando hashtag 600 já e compartilhando esse vídeo mais informações eu trago aqui para vocês imediatamente a respeito de qualquer novidade do auxílio emergencial um grande abraço todos vocês fiquem todos com deus e até a próxima valeu